São oito horas e dezoito minutos, nós vamos falar agora sobre a chamada MP do fim do mundo. O que é isso? É um apelido dado pelos setores prejudicados por uma medida provisória que coloca uma conta nas costas de um setor das exportações brasileiras, o governo federal, dizendo que para compensar aquela desoneração da folha de pagamentos das empresas e dos municípios, alguém vai ter que pagar. O deputado Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente para Todo o Brasil, pela Band News TV e pela Rádio Bandeirantes. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, obrigado pelo espaço. Muito obrigada. Deputado, primeiro explica para o nosso ouvinte, para o nosso assinante, o que determinou essa medida provisória que, pelo que a gente entendeu, pegou setores de surpresa, já que ela foi ali assinada e publicada sem nenhum tipo de aviso prévio ou de negociação, não é? Que impacto ela causa? Bom, uma medida provisória, ao meu ver, completamente irresponsável, uma surpresa maldosa, sem conversar com nenhum setor, que acaba com a possibilidade de utilização de créditos de exportação. É dizer que os créditos de exportação de quipis, cofins, muito utilizados pelos exportadores do país, para pagamento de contas, para pagamento de previdência, para pagamento de dívidas, acabam não podendo mais ser utilizados. Fazem isso sem combinar com ninguém antes. A medida provisória, como vocês sabem, ela passa a vigir a partir do momento da publicação, ou seja, não é como um projeto de lei que precisa de uma tramitação, ela já está vigente. E cabe a nós, no Congresso, agora, buscarmos a solução para isso. Os impactos são gigantescos. Para o cooperativismo nacional, nós estamos falando de mais de 80 bilhões de impactos, para o setor de soja, 6.5 bi, para as carnes, mais de 2 bi, para os medicamentos, algo em torno de 5 bi, e a indústria apresenta um impacto de praticamente mais de 80 bi. Então é algo muito preocupante, que teve uma reação enorme de todos os setores, inclusive de grandes empresários que estiveram politicamente alinhados com esse governo, que agora começam a se pronunciar contra isso, e deve ser uma semana de muita mobilização para que ou seja devolvida essa medida provisória, ou que a gente consiga o mais rápido possível, na comissão especial, derrubá-la. Deputado, muito bom dia. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, essa é mais uma estocada do governo no setor produtivo, de uma maneira geral. É uma daquelas punhaladas básicas que o governo administra periodicamente, desde que tomou posse o atual presidente da República. Eu ouvi do deputado Rodolfo Nogueira, que é vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, que este é um governo vingativo, e que tudo isso faz parte, não tem lógica, nenhuma lógica, não há nenhuma articulação, ninguém é avisado de nada, etc. Todo mundo é pego de surpresa, porque há um processo mesmo de vingança do governo com relação ao setor produtivo, na suposição de que todo o setor produtivo apoiou a candidatura do seu principal adversário em 2022. O senhor compartilha dessa constatação? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todas as demonstrações do governo têm sido nesse sentido. Seja no dia a dia da administração, da relação com o setor agropecuário, ou seja em decisões como essa, iniciativas como essa, que são extremamente prejudiciais. Na semana em que nós estávamos discutindo fortemente a questão da compra de arroz no Rio Grande do Sul, ou a questão de plano safra, que ninguém sabe, ninguém viu de onde vem e como vai ser feito, vem essa estocada repentina e pior, com o ministro da Fazenda viajando, ministro da Agricultura viajando, sem ninguém para responder os questionamentos que eram feitos, e principalmente uma pauta complicada e delicada como essa, no momento que está sendo avaliada uma reforma tributária, em que o governo quer que a gente acredite que haverá devolução de créditos de IBS e de CBS em 30 dias, e eles querendo acabar com os créditos agora. Então, é surreal, é uma inabilidade de articulação política absurda. Deputado, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Isso que o senhor falou no começo aqui da sua entrevista é muito importante de ser explicado para quem está nos acompanhando. Um governo que fala tanto em democracia, que faz questão de bater no peito, que a democracia precisa ser valorizada, que os valores democráticos estavam em risco, está tentando governar por medida provisória, que é um instrumento, e o instrumento está sendo usado pelo governo de forma absolutista. O governo quer colocar na barra as suas ideias, sem discussão com o parlamento, sem discussão com a sociedade, e a medida provisória, ela foi criada no ordenamento jurídico para questões urgentes, questões que demandem ali uma providência imediata. E aqui nós estamos tratando de um tema que é um tema que tem que ser apreciado pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo. Então, nada mais importante do que num tema como esse, você mandar o projeto de lei, ele ser aprimorado, a discussão ser feita, e você chega lá depois, no final, com uma conclusão, e como o preceito democrático manda, a maioria acaba vencendo. Mas não tem sido assim. Mas a minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor que tem conversa com o setor produtivo, como é que está sendo hoje, para quem produz no Brasil, com tanta mudança, tanta surpresa vindo do governo, a questão da desoneração da folha de pagamento, recentemente tratada com ênfase, é só um exemplo do que hoje, o produtor brasileiro, aquele que produz, aquele que ajuda a engordar o PIB, que é comemorado depois pelas autoridades em Brasília, está acordando de que forma no Brasil, como é que está sendo essa relação e essa expectativa que você tem aí pelos próximos meses agora? Bom, vamos lá. Primeiro, é importante ressaltar que esse raciocínio está completamente correto. Nós temos um governo que sabe que não vence no Congresso, que precisa fazer sua vontade valer, fez um consórcio com o Judiciário, existe uma relação íntima de ligação ali entre eles, tudo que é rejeitado no Congresso acaba judicializado e tudo que eles podem fazer, eles acabam fazendo com o apoio do Judiciário. A exemplo dessa medida provisória, em que o próprio ministro da Fazenda disse que a justificativa é a decisão do ministro Zanin sobre a desoneração da folha, que motivou a criação dessa medida provisória e que agora a gente precisa responder ao STF. Eu não fui eleito para ser o responsável por dar respostas ao STF, eu fui eleito para representar a população do que eu represento e o Estado que eu represento. É completamente diferente a teoria de divisão de poderes conforme esse governo entende. Agora, a gente tem visto um governo que tem agido, seja no Ministério da Agricultura, no Ministério da Fazenda, no próprio Ministério da Educação, dentro do Palácio do Planalto ou no Ministério do Ambiente, constantemente contra o nosso setor. É uma preocupação constante isso, a gente tem conversado e tenho essa conversa diária com representantes do setor e virou até uma piada, já que a gente fala que o governo nos dá motivo todos os dias. E todos os dias, realmente, a gente tem alguma frente de batalha, algum desafio novo para enfrentar nessa relação do governo com o setor produtivo. Mas, como você mesmo disse, saiu agora a prévia do trimestre do PIB, boa parte dele, praticamente 20% responsável, o agro, a agropecuária. Como ano passado, o crescimento do PIB, a responsabilidade foi da agropecuária. E aí faz uma medida que atinge diretamente aquele setor que é responsável por 52% da balança comercial, ou seja, é surreal. É surreal, é uma loucura total, mas não é acaso. Não é acaso, eu entendo que isso tem método, isso faz parte de uma estratégia de tentar nos diminuir, mas tanto os produtores rurais quanto os seus representantes são resilientes e nós vamos continuar nessa batalha. Deputado, no caso das exportações do setor agropecuário, o Jacques Coréu é o presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, já existe efeito imediato hoje dessa medida provisória que impede a utilização dos créditos tributários? E isso, na prática, coloca que sobre preço, sobre exportações brasileiras. Vamos lá, para se ter ideia, semana passada, durante três dias, a partir da terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, todas as traders do Brasil ficaram fechadas. Quanto custa isso? De não se vender soja no Brasil, de não se comprar soja no Brasil, por exemplo. Todas as traders ficaram fechadas. Da maior de todas, da Amage até a menor de todas, todas ficaram fechadas para fazer um balanço, para conseguir entender quanto seria o custo repassado para o produtor aqui. Vamos lá, nem a trader, nem a indústria vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é o produtor. É sempre a história do lado mais fraco. A conta que a Biove e a ProSoja nos apresentaram é de que a gente teria um incremento de desconto de praticamente R$4,50 a R$6,00 por saca de soja, ou seja, um desconto razoável. E para a carne, se eu não me engano, algo em torno de R$10,00 a rouba. Vamos falar em torno de R$150,00 a tonelada de carne exportada. Então, são dois setores que nos apresentaram esse número, mas os setores atingidos são muito maiores, um número muito maior do que esse. A gente tem que falar toda a cadeia produtiva do cooperativismo, por exemplo, que é afetado diretamente. Nós temos a questão dos fármacos, tem a questão de equipamentos, tem a questão do trigo, do algodão, questão de outros produtos tantos que são exportados, sem contar os combustíveis e minérios, que é um montante gigantesco o que isso tem de impacto. Então, realmente, é uma conta que é tão absurda, é tão grande, que se torna inacreditável que o governo tenha insistido nessa questão. E a fala do ministro Haddad na semana passada foi dobrando a aposta, dizendo, não, não, nós vamos manter isso aí, vamos continuar com isso aí, vamos fazer essa... Ou seja, então há uma reação enorme dentro do Congresso. Poucas vezes na minha vida eu vi uma mobilização tão rápida, como nós teremos amanhã, por exemplo, na hora do almoço, mais de 25 frentes parlamentares, com o presidente de CNI, de CNT, de CNC, de CNA, todo mundo junto numa sala para montar estratégia. Ou seja, é uma reação do Congresso como poucas que eu já vi. Deputado, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor sobre esse recente leilão de compra, de importação pelo governo Lula de arroz. Quem venceu o leilão, entre aspas, que a gente tem que chamar isso de entre aspas, colocar isso entre aspas mesmo, foi uma loja de queijos, lá do norte do país. Aí, uma loja de queijos apresentou lá uma proposta para receber mais de 700 milhões de reais do governo para entregar 200 e... enfim, centenas de milhares de toneladas de arroz aqui para o nosso país. E o pior de tudo é que essa sofreguidão do governo de importar arroz foi justificada com uma mentira. Falaram em recomposição dos estoques quando os produtores de arroz do Rio Grande do Sul deixaram claro, desde o primeiro momento, que não havia a menor necessidade de importação do arroz porque os estoques não estavam afetados ou não foram afetados pelas enchentes. Eu gostaria de saber do senhor, como principal líder do agro no Congresso Nacional, que lidera uma frente parlamentar, que é a maior de todas as frentes parlamentares no Congresso, o Congresso vai investigar isso? Porque, assim, os órgãos de investigação estão sob controle do Palácio do Planalto e há esse consórcio aí com a Justiça a que o senhor se referiu agora há pouco. Então, assim, são escassas as possibilidades de isso vir a ser investigado seriamente e também ser julgado seriamente. E eu queria saber do senhor, o resto é o Congresso Nacional exercer essas atribuições. Há a intenção, se não por uma CPI, algum tipo de comissão especial de inquérito para apurar isso, porque teve as suspeitas e muita safadeza em torno da importação desse arroz, não é, deputado? Claudio Beto, nós temos uma certeza disso. A gente alertou semanas antes desse leilão, logo que ele foi anunciado, de que 85% da safra gaúcha estava colhida e estocada, não havia necessidade da compra desse arroz e, segundo, o que o governo não tinha condições de fazer. Lá atrás, naquela medida provisória de reorganização dos ministérios, nós alertamos que deixar o abastecimento na mão do MSP seria um grande problema e realmente foi o que aconteceu. Está lá no MDA, nas mãos desses movimentos e isso suscita grandes problemas. Agora, está aí a prova. Foi feito um leilão esdrúxulo com gente do governo extremamente envolvida, diversas matérias aparecendo por aí, sobre gente que levou vantagens nisso. Não só uma loja de riquezas, mas uma locadora de carros, uma outra empresa que não tinha 50 mil de capital de giro se comprometeu com uma compra de 273 milhões de reais. Coisa que a gente sabe que não tem como dar certo. A ministra Tereza Cristina fez o pedido de investigação para o TCU e para a TGR. O deputado Marcelo Varhatten da mesma maneira. O deputado Zucco está colhendo assinaturas para uma CPI sobre isso. E nós vamos usar todas as medidas legais e legislativas para mostrar que teve falcatura nessa história, que não havia necessidade, que alguém está levando muita vantagem nisso e que o principal, que é chegar a arroz barato de qualidade na mesa do brasileiro, não vai acontecer. Porque o arroz que supostamente será importado, eu digo supostamente porque eu duvido que eles consigam cumprir esses números todos que foram anunciados, o arroz que supostamente será importado é um arroz de baixíssima qualidade que não atinge os padrões. Ou seja, ele não cumpre os padrões da vigilância sanitária que nós exigimos aqui no Brasil. Usa, por exemplo, outros países onde foi comprado esse arroz. Usam defensivos agrícolas que a gente já não usa há décadas aqui no Brasil. Para você ter ideia, o Paracuate, que é um dos defensivos, a exigência sanitária nossa aqui é 0,01 de resíduo. O arroz asiático importado tem 0,4. Então, assim, é colocar lixo na mesa do brasileiro, literalmente. Então, para ter uma marca do governo na gôndola para fingir que está fazendo alguma coisa, eu acho um absurdo completo. Esse dinheiro não existe. Em vez de gastar 7 bi para comprar arroz, que gasta esses 7 bi para fazer equalização de juros no plano safra, por exemplo, que é tão importante para fomentar o produtor de poder plantar novamente. Então, é uma preocupação gigantesca. Esse governo está completamente perdido. Esse governo não tem nenhuma linha de ação positiva em relação à produção agropecuária e está tentando politizar na tragédia do Rio Grande do Sul e a gente não pode permitir. É verdade, né? No mínimo suspeita essa história toda aí. Deputado, para a gente encerrar então aqui, só trazer uma outra notícia a respeito dessa medida provisória. A rede de postos Ipiranga já anunciou que vai ter reajuste no combustível por conta dessa questão aí, PIS, COFINS, dessa medida provisória que altera, como explicou bem o deputado aqui, para a questão do agro, mas outros setores estão envolvidos. Na sexta-feira a gente já conversou sobre esse assunto aqui. Vamos conversar ainda quanto for preciso aqui no Jornal Gente a respeito desse assunto, porque o impacto é gigantesco e a partir de amanhã, então, pelo menos nessa rede, nós teremos atualização dos valores, aumento do valor da gasolina, do óleo diesel, que, claro, vai contribuir certamente para a inflação no país. Deputado Pedro Lupion, muito obrigado pela sua entrevista aqui nessa manhã para nós, bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Agradeço os três aí pelas boas perguntas e o bom debate, quero parabenizar e abençoar essa cobertura e deixar um grande abraço a todos vocês. Obrigada. Deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, falando aqui ao vivo no Jornal Gente. Oito horas